E em Presidente Prudente, a reclamação foi por outro motivo, o aumento da passagem de ônibus. A tarifa, que custava R$ 3,50, foi reajustada em 17%. R$ 4,10, alta de mais de 17% na tarifa do transporte coletivo. Custava, até ontem, R$ 3,50. Quem pega ônibus diariamente não gostou. Eu acho que é muito caro para uma cidade do porte de Prudente, uma tarifa parecida com a cidade de Campinas, que é mais que o dobro da cidade. Pela estrutura do ônibus, não vale tudo isso. Para quem precisa todos os dias, vai pesar bem no bolso. O reajuste foi aprovado pelo Executivo, depois de mais uma polêmica envolvendo o transporte coletivo na cidade. A Prudente Urbano queria R$ 4,35. A Prefeitura negou o pedido e as negociações resultaram numa proposta para reduzir a arrecadação do ISS, o Imposto sobre Serviços, cobrado da empresa, na tentativa de chegar a um acordo e a alta não ser tão grande. Não deu certo. A Câmara rejeitou o pedido. Dessa vez, foi excluída da negociação a diferenciação na tarifa, conforme a forma de pagamento. A empresa tinha a intenção de cobrar mais caro de quem compra o bilhete em dinheiro dentro dos ônibus. Isso também não deu certo pela negativa do Legislativo sobre a redução do ISS. Agora, tanto em dinheiro quanto no passe social, o valor é um só. E R$ 0,60 a mais pelo passe pode parecer pouco, mas imagine então para a dona Maria, que está desempregada e usa o ônibus para procurar serviço. É uma desorbitante no começo de ano para o pobre trabalhador assalariado. Já vai pesar bastante no bolso, tipo, abrir mão de coisas até do uso de casa para pagar ônibus. Ao longo de um ano, usando ao menos dois ônibus por dia, o valor acumulado passa de R$ 2.400,00. Puxado para o trabalhador que ganha pouco e mora longe, como a Silvana. Eu moro no distrito. A gente veio no ônibus onde a campainha estava dando problema, veio de lá aqui tocando. A porta que ergue para os deficientes, veio fazendo barulho de lá aqui, sem abrir. Tinha hora que abrir, outra hora não. E sempre lotado, quebrado, principalmente para os distritos. Lá é um absurdo. Justificando a alta, a Prudente Urbano informou que o valor estava defasado há dois anos. E a Prefeitura confirmou o início das operações nos terminais urbanos, prontos desde 2016. O primeiro, que é este na Zona Norte, tem prazo definido em 1º de fevereiro para entrar em funcionamento. Prudente está crescendo demais e a demanda de ônibus está pouca, está pequena. O povo não enxerga isso. Em nota, a Prudente Urbano disse que apresentou uma planilha tarifária com todos os dados exigidos pela lei que comprovam a necessidade do reajuste no valor da tarifa. Prudente Urbano diz que não se importou. Se inscreva no canal e ative o sininho para entrar em funcionamento. E aí